Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou abrir uma caixa bem grande de um novo notebook da marca Avel, o primeiro a chegar aqui no canal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, tá aqui a caixa enorme e bem bonita, né? Não tenho nem como enquadrar aqui de tão grande que é a caixa, mas o jeitão dela é bem bonito. Vamos colocando as partes aqui para o lado de cá. Tá bem diferente, ó. Com um material bem diferente, bem protegida. Chegou bem legal mesmo. Vamos virar aqui na posição de quem olha para a máquina de fora, mas ela está na posição correta sim. Eu até fiquei com essa dúvida. Então vamos tirar ela da caixa aqui. Olha, pela potência da máquina, não achei ela tão grande. Ela é um notebook gamer, né? Tem um jeitão, pelo menos, notebook gamer, configurações bem fortes. Então é pesada, pesadinha. Até bati aqui sem querer. É pesadinha, mas está dentro do tamanho esperado. Aqui vem o manual da máquina com alguns detalhes e a fonte aqui no padrão. Vamos ver se é USB-C ou não. É uma fonte no padrão, que é até muito comum em notebooks, tá? Pela potência, dá para ver. Olha o tamanho dessa fonte. Não dá para ser qualquer fonte para carregar um notebook como esse, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não, só uma caixa extremamente bem protegida. E agora vamos dar uma olhadinha nessa máquina. Bom, antes de mais nada, aqui na lateral esquerda nós temos uma USB regular, microfone e P2 para fone de ouvido. aqui é aquele lugarzinho para colocar o cadeado. Na parte da frente não temos nada. No lado direito nós temos duas USBs regulares mais uma entrada para cartão de memória. E na parte de trás nós temos USB tipo C ou Thunderbolt, USB, depois eu vou ver nas especificações direitinho. HDMI, rede e a entrada para carregamento. Vamos abrir agora para dar uma olhada. Lembrando que o notebook é bem, bem robusto, tá? Eu achei bem interessante, ó. Aqui vem com a proteção. Então, o que que nós temos de informação aqui? Um i7 com uma NVIDIA RTX. Ah, nós temos como ligar e desligar aqui essa iluminação. E nós temos uma Sound Blaster Cinema 6 Plus ou 6+. Vamos descobrir aí as características. Aqui as teclas têm um perfil baixo, mas bem confortável. Não é super baixo, é confortável. Tem esse acabamento branco em volta das letras. Achei bem bonito. Aqui na parte superior nós temos aqui a câmera e mais microfones. E agora, gente, eu vou configurar essa máquina com muita calma aí, para ver como ela vai se sair aí nos testes. Mas assim, eu fiquei bem animado em receber essa máquina, porque essa foi uma máquina que muita gente, quando eu comprei o meu Dell G5, muita gente, mas tem aí três anos, tá? Muita gente falou, poxa, devia ter comprado uma máquina da Vell. E na época eu até cheguei a pensar em comprar, mas é aquela história. Você acaba indo numa máquina que você já comprou no passado, que foi o meu caso, já tinha a máquina da Dell em casa. Então você tem aquela confiança com a marca que você está acostumado. Mas deveria ter experimentado uma Vell. E hoje, finalmente, chegou a oportunidade. O que eu posso dizer assim, a máquina é bem robusta, muito bem construída. A construção em um tipo de plástico, não sei se é que tipo, exatamente, se é um poliuretano, mas é um plástico bem rígido. A máquina é muito bem construída, é muito robusta. E não é uma máquina super gigante, né? Ela tem aqui um dedo e pouquinho, um dedo de altura, né? Dentro do normal, dentro do que se espera. E agora é começar a fazer as configurações e colocar ela para teste para ver como é que ela sai. Porque eu estou num momento bem interessante para isso. Porque o nosso computador aqui de casa, né? Que fica com a minha esposa, que é um MacBook Pro de 2016... Opa! Pronto, um pequeno corte, mas... Continuando, esse computador da Apple que está com a minha esposa, ele já não está mais aguentando. Ele está com vários problemas. Mas é uma máquina que a gente vai precisar se desfazer, porque ela está indo para o fim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E aí, nós vamos ter que desistir dessa máquina, porque ela vai deixar de funcionar muito em breve. E aí, a ideia é comprar uma máquina nova. Não sabemos ainda se vamos buscar com tablets, qual vai ser a ideia. Mas, enfim, é uma possibilidade sim comprar uma máquina robusta como essa com o Windows. Mas vamos ver aí direitinho como é que vai ficar essa história. Bom, pessoal, então é isso. Todos os detalhes dessa máquina eu vou deixar na descrição do vídeo. E em breve teremos aqui um review completo dessa máquina. Vou colocar para o uso. E estou muito curioso. Quero jogar com ela e, principalmente, quero editar vídeo para ver como é que ela se comporta. Mas em breve teremos aí novidades no canal a respeito dessa máquina. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.